O Cristaldo, vocês lembram do Cristaldo? Fez muito sucesso no Palmeiras, campeão em 2015, a torcida adora ele. O Cristaldo conversou com exclusividade com a reportagem da Jovem Pan. A entrevista completa vai ao ar neste domingo, no final de semana, no plantão de domingo, mas a gente separou um trechinho interessante dessa entrevista com o Cristaldo. Ele está muito próximo de voltar ao futebol brasileiro, falou em primeira mão, para a Jovem Pan. Tem essa chance de você voltar para o Brasil? Tem, tem, tem chance, sim. Sim, sim, teve duas, três propostas aí de times do Brasil, mas aí ainda estou analisando. Estou falando muito com um time que é fora do São Paulo, que estamos muito perto já de fechar, mas ainda não fechamos, mas que é um time que vai jogar na Série B, que gostei muito da proposta, gosto muito da cidadez também. Então, pode ser que acabe fechando aí. Ah, então, o Cristaldo, gente boa, viu? Conversei, bati um papo bem legal com ele, falou de seleção argentina, da relação com o Messi, do Palmeiras, muitos outros assuntos, e falando que está muito próximo de voltar ao futebol brasileiro, é uma equipe que não é da capital e que vai disputar a Série B. Deu algumas dicas e o que os companheiros lá de Campinas dizem é que o Cristaldo está muito próximo de acertar com a Ponte Preta. Portanto, o Cristaldo, muitas chances de ser um reforço da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro da Série B, uma atração a mais para o futebol brasileiro. Muito obrigado, Ranieri. Abraço. Com a entrevista completa aí com o Cristaldo, cabe em muito clube do futebol brasileiro pela ausência de atacantes, Bruno Parata? Eu acho que na Ponte Preta, onde ele deve jogar, eu acho que ele vai ajudar, sim. A última imagem que eu vi do Cristaldo era meio assustadora para um atleta profissional, ele parecia bem fora de forma. Mas se ele tiver uma condição aceitável para um profissional, ele é um cara que sabe fazer gols. Eu acho que na Série B com a Ponte Preta ele acrescenta, sim.